Música 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 Learners, aqui estamos Já estou na Inglaterra, já estou em Londres Como eu e o David da Ice Group Olá pessoal Já ganhei presente aqui Mas vou fazer o momento bobo É o kit receptivo da Ice Group É o kit de sobrevivência E aqui eu vou estudar O David vai mostrar a acomodação da Ice Group Todas as vantagens e benefícios Que a Ice Group oferece para quem Está fazendo entregando aqui na Europa Inglaterra, Irlanda Irlanda também Então vocês vão acompanhar comigo a nossa aventura Na Europa Europeia Europeia e Reino Unido Reino Unido Acompanha aí gente, vamos lá E aí Junior, chegou agora, como foi na migração? Foi ótimo cara, deu tudo certo Falei inglês lá, pratiquei, está bacana Muitas perguntas? Muitas perguntas! O que é o objetivo da sua visita? Onde você está? Quantos dias você vai ficar aqui? Tudo certo Maravilha, então as coisas já estão no carro Bora lá Vamos lá Vai pagar o link que todo mundo paga Todo mundo que chega aqui faz isso Você vai dirigindo Você vai dirigindo? Você tirou a carta? Pula para o outro lado Pula para o outro lado É claro Aqui sou eu A gente resolveu o negócio do seu transporte Beleza E ficar aqui Por que? Porque eles não tinham nenhuma burocracia Certo Agora todo mundo que vem para o Reino Unido É a mesma burocracia De Fazer entrevista Adquirir o visto Arrumar uma carta de emprego Para fazer parte da pontuação do visto Certo Entendeu? Então Abrir o mercado Muito interessante Interessante Que a gente pensa Desde a sacola Até os últimos itens A sacola aqui você paga para utilizar no supermercado Então a gente fez essa sacola aí Que é uma sacola reciclável, né? Certo Para não utilizar no mercado Não ficar poluindo e tudo mais Essa plaquinha virou tipo um ícone da Ice Group também Todos os alunos gostam de tirar foto Sim Quando chega E gostam de receber a sua própria plaquinha E aí a gente Outro dia teve um aluno de 2016 Que mostrou a plaquinha dela para a gente Ela gostou bastante Que legal É, isso aqui é uma excelente memória, né? É, olha É muito especial isso aqui Nossa, o pessoal guarda bastante É, e aqui tem a frase, né? When a man is tired of London, he is tired of life É, bem impactado Impactado mesmo Pô, eu cheguei já emocionado E aí dentro também tem uma sopa Isso é sopa? Olha que legal Porque a gente sabe que o aluno no primeiro dia Às vezes nem tem tempo de ir no supermercado É, cara Não mesmo E essa empresa é muito boa A Flore Kitchen Eles fazem sopas orgânicas Que legal E também tem uma concepção de material orgânico Reciclável e tudo mais Certo É, bem bacana Em 5 minutos o aluno coloca na água quente Ó A sopinha fica uma delícia E não é miojo, né? Não é miojo É mais saudável que miojo De lentilhas, que isso De lentilhas É mais saudável que miojo, rapaz Você tá tirando Aí dentro tem um adaptador Porque, né? O sistema de tomada aqui é diferenciada É, aqui Cadê? Aqui, ó Cara, isso é muito útil É, muito útil É simples, mas é muito útil Tipo computador, celular Isso aqui é um padrão europeu? Universal 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 Do outro lado é britânico, né? Britânico Então esse aqui é britânico Esse é universal, né? Universal Pra todas as tomadas E aqui esses três pontos É o estilo britânico Que a gente utiliza aqui Joia, show Muito bem Não tô acostumado, cara Com o carro aqui ao contrário, ó Tudo, tudo, tudo Tá tudo do avesso pra mim, literalmente Bom, aqui a gente tem Ó, cara É o mapa, né? De... Isso, é tudo personalizado aí, né? A gente tem um mapa personalizado Com os maiores Os pontos principais da cidade Os pontos turísticos principais Que a gente desenvolveu Com os nossos estudantes Poxa, que legal Então é o mapa do metrô Com todos os pontos turísticos Olha Então, tipo Você olha o ponto turístico Tipo, Big Bang Qual que é a estação do metrô Que é mais próxima? Certo Ah, é a estação Umbankment Aí você vem aqui no mapinha Sim Do metrô Que esse é o mapa oficial do metrô Um pequeno mapa, né? E você encontra ali um Umbankment Certo Tudo organizadinho Com os ícones Exatamente As cores Tudo certinho Para os alunos não se perderem Agora a gente vai até o metrô Te ensinar como que utiliza Todas essas estações aí Como que você vai fazer Para se movimentar de um lado Para o outro no metrô Que legal, cara É tranquilo que a gente vai ensinar Não quero ficar perdido não, hein, David Quero voltar Para a acomodação tranquilo Você vai voltar, tranquilo Olha só Esse aqui, olha Esse aqui, olha Esse aqui, olha Como a gente tem uma parceria com essa empresa O aluno ganha 5 libras ali Uma vez que ele faz a primeira recarga Ó, 5 libras no Brasil Acho que dá para comprar um iPhone É, exatamente Entrou Mais ou menos isso É Então aqui é Já 5 libras para poder usar na primeira vez Exato E aí depois eu carrego como esse chip? Cartão de crédito Você vai colocar os altos do seu cartão Eu vou te ensinar como que você faz o processo através do site Legal Show de bola Legal Olha, tem tudo aqui então que a gente precisa, né Para os primeiros dias em Londres Já tem tudo aqui Já está tudo nessa mão aí Até comida tem Muito bem Só seguir É, e tem a água, né Que eu já estou acabando com ela também Muito bem Vamos lá Vamos continuar nossa jornada em London